Música Educando com amor Escola é lugar de ser feliz De viver, conviver e aprender De ensinar, de trocar e descobrir Rita Mery, Rita Mery Inteligências múltiplas na educação Rita Mery, Rita Mery Preparando o futuro cidadão Rita Mery, Rita Mery Inteligências múltiplas na educação Rita Mery, Rita Mery Preparando o futuro cidadão Música Toda criança que por aqui passar Merece da infância usufruir Professora Rita Mery em ação Toda uma vida dedicada à educação Professora Rita Mery em ação Toda uma vida dedicada à educação Rita Mery, Rita Mery Rita Mery, Rita Mery Inteligências múltiplas na educação Rita Mery, Rita Mery Preparando o futuro cidadão Rita Mery, Rita Mery Inteligências múltiplas na educação Rita Mery, Rita Mery Preparando o futuro cidadão Música Educando com amor Escola, escola é lugar de ser feliz De viver, conviver e aprender De ensinar, de trocar e descobrir Rita Mery, Rita Mery De viver, conviver e aprender De ensinar, de trocar e descobrir Rita Mery, Rita Mery Inteligências múltiplas na educação Rita Mery, Rita Mery Preparando o futuro cidadão Rita Mery, Rita Mery Inteligências múltiplas na educação Rita Mery, Rita Mery Preparando o futuro cidadão Música Toda criança que por aqui passar Merece da infância usufruir Professora Rita Mery em ação Toda uma vida dedicada à educação Professora Rita Mery em ação Toda uma vida dedicada à educação Rita Mery, Rita Mery Inteligências múltiplas na educação Rita Mery, Rita Mery Preparando o futuro cidadão Rita Mery, Rita Mery Inteligências múltiplas na educação Rita Mery, Rita Mery Preparando o futuro cidadão Música 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 R$ 360,00 Música R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00 Rita Mery, Rita Mery Inteligências múltiplas na educação Itaneri, Itaneri Preparando o futuro cidadão Itaneri, Itaneri Inteligências múltiplas na educação Itaneri, Itaneri Preparando o futuro cidadão Toda criança que por aqui passar Merece da infância usufruir Professora Itaneri em ação Toda uma vida dedicada à educação Professora Itaneri em ação Toda uma vida dedicada à educação Itaneri, Itaneri Inteligências múltiplas na educação Itaneri, Itaneri Preparando o futuro cidadão Itaneri, Itaneri Inteligências múltiplas na educação Itaneri, Itaneri Preparando o futuro cidadão Educando com amor Escola é lugar de ser feliz De viver, conviver e aprender De ensinar, de trocar e descobrir De viver, conviver e aprender De ensinar, de trocar e descobrir Itaneri, Itaneri Inteligências múltiplas na educação Itaneri, Itaneri Preparando o futuro cidadão Itaneri, Itaneri Inteligências múltiplas na educação Itaneri, Itaneri Preparando o futuro cidadão Toda criança que por aqui passar Merece da infância usufruir Professora Itaneri Professora Itaneri Em ação Toda uma vida dedicada à educação Professora Itaneri Em ação Toda uma vida dedicada à educação Itaneri, Itaneri Inteligências múltiplas na educação Itaneri, Itaneri Preparando o futuro cidadão